Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole Tirar a foto aqui, Jão, pra Pantera Vem cá, Jão, vem cá, Jão Aê Tirar a foto da Pantera aqui, Jão É, precisa da Pantera Tô querendo dar o meu resíquio, entretanto na cabeça Eu quero dar isso aí agora Caralho A gente vai dar o queimado A gente vai dar, o queimado A gente vai dar óm$ o queimados É aquele derrotado bisa então Tô é muito legal Tô por lá Tô praé Legenda Adriana Zanotto 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 E aí tem o seu gol Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto